Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A administração de Januária realizou um fórum municipal para apresentar algumas mudanças na área da saúde. A reforma visa qualificar os profissionais do setor, garantindo aos usuários melhores condições de atendimento nas unidades básicas e no pronto atendimento. O movimento do pronto atendimento de Januária é intenso diariamente. As ambulâncias trazendo pacientes em situação de emergência e urgência estão sempre na porta. Tem pessoas que aguardam horas. O momento para passar pelo médico. Para melhorar as condições de quem chega ao hospital e os postos, a Secretaria Municipal de Saúde realizou o primeiro fórum municipal. Houve sim um diagnóstico onde chegamos à conclusão da necessidade de se mudar algumas coisas no processo de atendimento de saúde da população. Uma das propostas é a humanização. A psicóloga Érica irá coordenar o projeto Eu Posso Ajudar. É colaborar com as demandas para que o usuário tenha dignidade, seja digno de um bom atendimento, de uma escuta qualificada, uma escuta mais humana. Esse projeto atende a voluntários. Esse voluntário vai vestir, a camisa vai vestir, o colete possa ajudar e vai fornecer essa substância humana, que é melhorar o atendimento do hospital. Então, ao classificar essas pessoas, vai ter uma entrevista para estagiários, de momento de ser estagiários, voluntários. Também é um estágio que a gente vai estar qualificando, dando certificado de hora para esses estagiários. E eles vão estar fazendo atendimentos em três turnos. Então a gente vai estar selecionando para três demandas, manhã, tarde e noite. Outra mudança é melhorar a classificação de risco. A enfermeira, Luciana, disse que os pacientes usarão pulseiras coloridas, conforme a necessidade de cada um, sempre em obediência ao protocolo Manchester. A função desse protocolo é fazer a triagem do paciente e priorizar aquele paciente que está em um estado mais crítico, mais grave. Antes disso, os pacientes entravam nos pontos de atendimento e eram atendidos conforme a ordem de chegada. Com o protocolo, isso mudou. O paciente é recebido lá, ele passa por uma triagem feita por enfermeiro capacitado e certificado para isso. E o enfermeiro vai classificar, de acordo com a queixa desse paciente ou do problema de saúde que ele apresenta, qual a gravidade dele. Um paciente, por exemplo, que não tem nenhuma situação, não está sob nenhuma situação grave, urgente, ele é classificado como azul. E assim por diante, azul, verde, amarelo, laranja até o vermelho. O vermelho é aquele paciente que está em estado grave. É uma emergência, na verdade. Então esse paciente, obviamente que ele vai aguardar por um período muito menor. O paciente azul, como não está tão grave assim, ele aguarda por um período maior. Então é estabelecida essas cores e correspondente a cada cor, um tempo de espera. Então o paciente vermelho é o paciente mais grave. É aquele que tem que entrar no hospital e ser atendido rapidamente pelo médico. Por quê? Por ser grave, isso pode levá-lo à morte, a complicações e até à morte. Compareceu no Fórum Municipal o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que avaliou as propostas. Tudo certo, eu acho que precisa, tem que ter uma mudança, essa mudança tem que ser feita, urgente. Porque se não fazer uma mudança, a saúde nossa está morrendo, né? Lá na UTI tem tempo e a gente precisa mudar. E o Conselho está aqui para contribuir. Mas reclamou que o aviso à população não foi o suficiente. O Conselho tem que ser próximo dos usuários e próximo à administração da saúde. E o que eu acho que faltou foi tudo correto. O que faltou mais foi divulgação e informação para os usuários estarem aqui, porque faltou usuários. Porque quem depende da saúde é o usuário. E o usuário está ausente. O prefeito Dr. Marcelo Félix disse estar consciente que precisa fazer ainda muito para avançar na saúde. Mas deixou claro que seu objetivo é conseguir o alvará para o funcionamento do bloco cirúrgico. A grande dificuldade é que nós não tínhamos ferramenta de gestão hospitalar. E nós estamos procurando adequar o hospital com ferramentas de gestão. Então nós vamos ter protocolos organizados para direcionar o fluxo hospitalar e de atendimento. Então a população vai ser informada em tempo real, o seu local de atendimento e de que forma ela vai ser atendida. De uma forma organizada, respeitando cada cidadão, respeitando, trazendo uma humanização para essa população. E vai trazer qualidade. E nós também temos a necessidade de atender os critérios que a regional exige para a vigilância sanitária, liberar o alvará sanitário do hospital. Que é uma necessidade muito grande que nós temos. Porque o alvará nós não temos há mais de oito anos. Nós estamos com o bloco cirúrgico fechado há oito anos, o laboratório fechado há três anos. E nós não vamos conseguir retomar esse serviço sem o alvará. É um desafio grande. São muitas reformas que têm que ser feitas, mas tem que ser iniciadas. E vamos iniciar. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse alvará logo, logo. Mas para os usuários da saúde, a preocupação é maior. Maria Raimunda aponta que atualmente o maior problema de januária é a falta de medicamentos. Está faltando muito medicamento, alguns equipamentos que estão faltando, principalmente a parte de medicamento e alguns acessórios que estão faltando. Por exemplo, agora mesmo tenho que comprar um soro para a mãe, né? Já tive que comprar vários medicamentos aqui para ela. Eu não posso nem citar, porque foram vários, já são três internações dela. E foram vários medicamentos, acessórios para medicamento na veia. Eu já fiz esses, já comprei vários. E procuramos uma resposta do secretário. Já providenciamos o processo de compra, de aquisição de medicamentos e de materiais de consumo. E os medicamentos, eles estão chegando. Essa semana chega mais um pouco de medicamentos, mais um pouco não, aliás, uma quantidade considerável de medicamentos chega essa semana. E em breve chegarão os materiais de consumo, que são os materiais necessários para prestar-se a devida assistência. Esperamos dias melhores para a nossa saúde, sempre. E aí Obrigado.